Você não tá me levando a sério? Hoje, todas aquelas bebidas vão embora daqui. Todas. O quê? Todas as bebidas que tá no quarto vão embora daqui. Todas. E qual é o louco que vai fazer uma coisa dessa? Qual é o louco? Pô, puxa o dedo. É. Você tá pensando que eu não tenho guardado aí? Você me levou as duas espingardas que eu tinha que levar embora. Mas acontece que eu tenho um revoivinho aí. Eu tenho um desgraçado aqui, ó. Vai me gelar pra você ver. Ainda hoje, não vai ter mais nada ali. Muito bem. Cai na besteira. É assim que você gosta do seu neto? É assim que você gosta do seu neto? Falando que vai puxar o dedo nele? Puxa, não sei se já tá velho. Mach a de deserce сек together, isso. Puxa. Puxa.